Oi gente, aqui é a Isa e no vídeo de hoje eu trago pra vocês 5 motivos pelos quais você precisa jogar The Sims 3 e tá perdendo muito tempo se ainda não joga. Antes de começar já deixa seu curtido aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Vamos pro vídeo! Motivo 1. Mapa integrado. Diferente do The Sims 4 que a gente tem aquela tela de carregamento toda vez que a gente vai pra um outro lojo, o The Sims 3 já carrega o mapa inteiro de uma vez só. O que que isso possibilita pro jogo? Uma interação maior e uma realidade maior também. Porque aí seu sim sai da casa dele e vai pra outro lugar de carro e você vê o mapa, você vê aquele mapa se construindo conforme seu sim vai andando por ele. Fora que isso nos possibilita ter carros e motos e bicicletas, coisas que o The Sims 4 ainda não tem. Se você nunca jogou The Sims 3, você não sabe a diferença que isso traz pra dentro do jogo. Mas eu fico muito frustrada quando eu tô num lote no The Sims 4, eu quero ir pro lote do lado e eu tenho que passar por uma tela de carregamento tudo de novo. Aquilo tira um pouco da realidade do jogo e eu acho isso um ponto muito positivo do The Sims 3. O mapa é integrado, carrega tudo de uma vez e você tem uma realidade maior. Motivo número 2. Dá pra usar os mares e praias. A gente tem aqueles mares lindos no The Sims 4, só que você vai chegar nele e você não consegue nem clicar e nem nadar. No The Sims 3 isso não acontece. Você consegue fazer basicamente tudo nos mares do The Sims 3, desde nadar, mergulhar, andar de barco, fazer windsurf. Gente, tem uma infinidade de opções aí. E se você tem o Ilha Paradisíaca, você consegue mergulhar como uma sereia ou como um mergulhador pro fundo do oceano e encontrar coisas bem legais lá. Mas mesmo que você só tenha o The Sims 3 base, vai dar pra usar o mar e você vai conseguir nadar. Até porque não adianta nada você ter um mar lindo como o The Sims 4 e não conseguir usar nada dele. E é um ponto muito negativo do 4, eu acho que eles já deveriam ter colocado essa opção, porque a gente já tá aí com várias expansões e a gente ainda não consegue usar os nossos mares. O The Sims 3, desde o jogo base, já deixa os mares utilizáveis e isso faz muita diferença, gente. É um negócio tontinho, mas você vê que de um jogo pro outro, a franquia perdeu em pontos muito positivos. Motivo número 3. Elevadores. Com a expansão Vida na Cidade, a gente tem os apartamentos pro The Sims 4, assim como o The Sims 3 Vida Noturna também trouxe os apartamentos. Porém, a gente tem um negócio do The Sims 3 que o The Sims 4 não tem, infelizmente, que é o fato de a gente conseguir ver o nosso sim usando o elevador. E fora ele usar o elevador, a gente tem algumas interações diferentes quando você tá com algum sim que você conhece, como fazer oba-oba no elevador do The Sims 3. É uma coisinha aí que falta do The Sims 4, porque a gente chega na nossa casa e a gente já aparece no andar de cima e no The Sims 3 não. Você chega no seu apartamento, ele sobe no elevador e depois você aparece lá em cima. Outro pequeno detalhe que poderia ser acrescentado no The Sims 4 e que dá muito mais realidade pro jogo. Afinal, se você mora em prédio, você não simplesmente aparece lá em cima, e sim você tem que entrar no elevador. Motivo número 4. Dançar nos balcões. Esse é um motivo que pra vocês pode não importar muito, mas é um negócio que eu gosto muito dentro do The Sims 3 e eu acho muito engraçadinho. O The Sims 3, se vocês jogam e vocês já sabem do que eu tô falando, ele tem algumas interações bem zoeiras e bem engraçadinhas dentro do jogo que você dá muita risada quando lê. E às vezes aparecem até os absurdos que você fica alguém dublou isso, foi um brasileiro que fez esse jogo, porque não é possível tal absurdo dentro do jogo. E eu acho isso muito legal porque deixa o jogo mais engraçado e deixa o jogo com mais vontade de jogar também. Eu confesso pra vocês que uma das coisas que me faz jogar The Sims 3 são essas interações engraçadas que aparecem dentro do jogo. E uma delas é dançar em cima do balcão da festa. Eu acho isso muito legal e é muita coisa de gente que bebe um pouco e já fica meio louca. Confesso que não é um negócio que eu faria na vida real, mas eu acho que pra dentro do jogo fica muito legal e fica muito engraçado. E é mais uma interação aí que você pode fazer com outros sims também. Eu sinto falta um pouco dessas interações e essas brincadeiras engraçadas dentro do The Sims 4. E não é nada demais, sabe gente, colocar isso dentro do jogo. É só uma interação a mais mesmo. E se nada desse vídeo te convenceu até agora, eu garanto que dançar em cima do balcão da festa vai te convencer a jogar The Sims 3. Quinto motivo, trilha sonora. Esse motivo, pra mim, é um dos que mais faz diferença nesse vídeo. Dos quatro The Sims já lançados, desconsiderando um pouquinho um, pra mim o The Sims 3 é o que tem a melhor trilha sonora. E eu digo trilha sonora tanto nas telas de carregamento quanto das músicas dentro do jogo. Eu acho as músicas dentro do jogo super bem feitas, uma seleção excelente de músicas e te dá vontade de ouvir. Normalmente quando eu tô no The Sims 4, eu vou pra uma festa comecinha, eu desligo a música do jogo porque eu não gosto muito dela. Mas no The Sims 3 eu sempre jogo com música, porque é uma das trilhas sonoras pra mim que é a melhor do jogo. Eu não vou conseguir mostrar as músicas do The Sims 3 aqui nesse vídeo, eu só tô dando uma passadinha pra vocês, porque talvez eu tome direitos autorais por elas. Mas se você quiser ver as músicas, é só colocar no Google The Sims 3 trilha sonora que vocês vão entender do que eu tô falando. As músicas dentro do rádio do The Sims são muito boas e você consegue ficar ouvindo elas horas e horas. E o que eu acho mais legal é que tem música de verdade ali. Eu já pesquisei e elas existem mesmo. São músicas de artistas que fizeram pra dentro do jogo e é uma coisa que falta um pouco no The Sims 4. Eu sinto que as músicas do The Sims 4, elas são bem músicas de joguinho mesmo. E as músicas do The Sims 3, elas mesclam um pouco as músicas do jogo com músicas de verdade. Tem músicas cantadas e eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Fora que no The Sims 4, quando você está ouvindo música com a sua sim e você acelera o jogo, a música acelera junto. E aí você fica quase sem ouvir a música direito. Não dá pra entender nada. No The Sims 3, quando você acelera o jogo, a música ainda continua tocando no mesmo ritmo original. Então você consegue fazer uma ação acelerada com o sim e deixar a música normal sem distorcer. E eu acho isso um ponto muito importante e um ponto muito positivo. E é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que esse vídeo convença vocês a jogar The Sims 3 porque é um jogo muito legal. Eu sei que bastante gente não gosta muito dele porque acha que os gráficos são ruins mas nada que conteúdo personalizado não funcione. É sério gente, coloca o gráfico um pouquinho no alto coloca um conteúdo personalizado e vai jogar The Sims 3 porque a interação dele, na minha opinião, é muito maior do que o do 4. Não que eu não goste de The Sims 4, vocês sabem que eu adoro mas eu acho que esses pontos citados no vídeo deveriam estar dentro do The Sims 4. Até porque o The Sims 4 é um jogo maravilhoso só que falta um pouquinho daquela realidade que a gente gosta. Se vocês quiserem que eu faça 4 motivos pra jogar The Sims 4 deixa aí nos comentários que eu trago um vídeo novo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever, deixar a curtida aí embaixo e ativar as notificações. E também compartilha com aquele seu amigo que não joga The Sims 3 que tá um pé atrás assim com esse jogo pra ver se vocês convencem ele. Um beijão e até o próximo vídeo.